Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora eu te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia eu te encontro nessas suas voltas Minha mente é uma confusão Solta minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim eu nem vinha Tô bebendo champanhe, catando latinha Mas tive que perder pra aprender Dar valor pra você entender seu amor Mas não quer ser mais minha Não diz que não me quer por perto Mas diz olhando nos meus olhos Desculpa se eu não fui sincero, mas A vida que eu levo é erros lógicos, óbvio Cada letra é rap, é um código, sórdido Psicografado, só o sólido, súbito Nunca fui de fazer som pra público Verso meu universo, verso que entenda meu mundo Minha, a gente briga por bobeira demais A gente pira e o tempo vira por bobeira demais O amor é bandeira de paz, mas se não der vai em paz Pento perto, vivo e quero viver Ensino a aprender Menino eu sigo com você, mas sem te entender Eu tentei, a vida é curta pra chorar pela ex Eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez Eu vou ficar maluco pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Sou todo errado, mas sou certo que você Ei amor Eu sei tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor Eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar Negar Cê sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça mala Na vibe mais positiva, no pique mandala Esse papo de quê? Se tu não existisse eu te inventaria tão clichê Mas cai tão bem quando se trata de você Só vem comigo, cê não vai se arrepender Só vem comigo, cê não vai se arrepender Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Não vou me despedir porque dói Não vou brigar pra ficar Quero estar contigo e sem ti Ser seu e só Sem ter que justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Eu sumi Eu sumi E eu sumi